A Polícia Civil de Paranavaí incinerou na manhã desta sexta-feira uma tonelada e meia de maconha que foi apreendida pela Polícia Militar na última quarta-feira em Tambuara. A droga foi apreendida em uma Kombi que foi encontrada em uma estrada em frente a uma porteira. No momento da abordagem, havia um homem no interior do veículo que, ao visualizar os policiais, conseguiu fugir. Ao realizarem uma busca no veículo, os policiais encontraram uma tonelada e meia da droga. Segundo a Polícia Militar, a apreensão foi uma das maiores do ano até o momento na região. Policiais em patrulhamento na área rural de Tambuara identificaram uma Kombi que estava parada em frente a uma porteira em uma determinada estrada. Os policiais tentaram a abordagem, mas o único indivíduo que estava na Kombi fugiu em direção a uma área de mata e os policiais não conseguiram mais localizá-lo. Chamaram o apoio da Rotam e de uma outra viatura da região para ajudar nas buscas, mas até o momento o indivíduo não foi encontrado. Porém, dentro do veículo foi encontrado uma quantidade surpreendente de drogas. No local não foi possível fazer essa contagem, porém os policiais encaminharam o veículo e todos os entorpecentes para a delegacia de Paranavaí. E lá foi possível fazer a pesagem e constatou-se que havia dentro do veículo uma tonelada e meia de entorpecentes. Agora prosseguem as buscas para localizar o autor e as demais situações ficarão a cargo da Justiça e da Polícia Civil. Obrigado. Obrigado.